Opa! Boa tarde a todos. Temos aqui agora um ilustre convidado, doutor Fernando Saboia, é o secretário-geral da mesa de Junto, uma pessoa que tem 32 anos de experiência no processo legislativo, participou aí da nossa assessoria jurídica, técnica, de várias das decisões em relação ao processo legislativo e outras questões jurídicas da Câmara. Então tem aí uma rara experiência no processo legislativo. Ele vai falar um pouquinho o que ele faz exatamente e depois está bem aberto aí às perguntas, sugestões de vocês. A oportunidade única de aproveitar aí a grande experiência que ele tem. Fernando Saboia, muito obrigado pela sua presença. Tem um dia muito cheio, terça-feira corrida. Ele está, por exemplo, deixando de estar na reunião de líderes que está acontecendo agora, para ajudar lá o doutor Mozar, o secretário-geral da mesa. e o presidente, para poder conversar aqui com vocês. Então aproveita aí o Fernando e muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Fernando. Bom, eu vou sentar então, porque 32 anos já pesam, né? Falar um pouquinho para vocês do que tem sido minha caminhada na Câmara, que é dar um pouco a vocês uma ideia do que tipo de conversa a gente pode ter em relação ao processo legislativo. Eu entrei na Câmara em 1981, estava me graduando na época ainda em relações internacionais. Tinha desistido de ser diplomata, decidido fazer outra coisa na vida e vim trabalhar na Câmara. Por conta, trabalhei inicialmente na área administrativa, alguns poucos anos, mas acabei depois ascendendo funcionalmente e, no final de 87, eu fui para a Constituição Legislativa. passei no processo seletivo para a Constituição Legislativa e acompanhei o final do período constituinte, da elaboração da nova Constituição, já na consultoria. Nesse meio de caminho, acabei estudando Direito, me formando em Direito, também muito por conta da minha atividade aqui. Fiquei na consultoria um período da edição da nova Carta, o começo da legislação e regulamentação da nova Carta, mas já em 92, fui para a Secretaria Geral da Mesa. E aí, a partir daí, a minha vida profissional ficou muito focada no funcionamento da Câmara, no processo legislativo, tanto considerando o lado, assim, de formação das novas instituições, a nova Constituição, o novo Regimento, o Congresso recupera as suas prerrogativas, todo um passado sendo revisto, a convivência do velho com o novo, o mundo mudando muito, porque aí a gente já está entrando praticamente na década de 90, mudanças econômicas, mudanças sociais, o papel do Parlamento evoluindo, se transformando, e a resposta que a Câmara foi dando, ou deixando de dar, a essa demanda da sociedade sobre participação, sobre o Parlamento, o funcionamento do Parlamento. Então, eu acompanhei essas mudanças, tanto como profissional, participando aqui dos processos de decisão da Câmara, especificamente sobre os processos de tomada de decisão na Câmara, sobre o processo legislativo. Acabei complementando minha formação na área de ciência política. Exatamente por causa do aspecto multidisciplinar que a atividade aqui no legislativo acaba levando a gente. Então, ao longo desses anos todos, foi essa, na Secretaria Geral da Mesa, basicamente, a gente assessora o presidente, tudo que o presidente da Câmara faz em termos de funcionamento do legislativo. A gente não cuida de nada administrativo na Secretaria Geral, mas assessora o presidente em todas as decisões legislativas. Então, organização das sessões, condução do processo de tramitação, questões de ordem, exercício do mandato, tudo que tem a ver com o funcionamento legislativo. E eu fui coordenador muitos anos, exatamente, da assessoria jurídica lá, da Secretaria Geral, que acabou me tornando, assim, uma testemunha privilegiada e participante, de alguma maneira, desse processo todo. O único intervalo que eu tive de trabalho na SGM nesses últimos anos foram os dois anos que eu passei no Centro de Formação da Câmara, no CFO, em uma atividade que também sempre me ocupou, sempre tive uma ligação com a área acadêmica, sempre gostei de estudar e sempre fui ligado ao Centro de Formação. E esses dois anos de experiência no CFO, foi 2011, 2012, também foram muito marcantes para mim, me abriram aí vários horizontes. O tema que me deram aqui para a nossa conversa foi Segredos do Processo Legislativo. Eu tenho pensado esses dias sobre isso. Será que eu conheço os segredos do processo legislativo? Será que alguém conhece? Eu não duvido que haja segredos no processo legislativo, mas aonde eles estão e quem conhece e que tipo de segredo a gente está querendo desvendar é uma coisa um pouco complexa, talvez. Mas eu fiquei pensando em alguns... Talvez eu não possa dizer para vocês quais são os segredos. Eu acho que eu posso dar alguma dica de quem conhece os segredos e onde vocês podem encontrar. Se a gente está pensando assim, vamos entender o processo legislativo, vamos entender como as leis são feitas, como as pessoas se envolvem nesse processo e por que as decisões do Congresso nos surpreendem ou não nos surpreendem. Você tem uma expectativa razoável do que vai acontecer? Não tem. Que tipo de olhar você lança sobre o Congresso que te explica algumas coisas, mas te esconde outras coisas? Não permite que você veja outras coisas? Então, vocês vão ver que, na verdade, uma casa legislativa ela é marcada pelo cruzamento de vários olhares possíveis. Você pode considerar o Parlamento a partir de vários pontos de vista. E cada um desses pontos de vista, como eu disse, te mostra algo, mas também te esconde algo. Então, por exemplo, se você tiver uma formação em Direito, e a gente tem essa experiência aqui de colegas novos que tomam posse, que vêm da área jurídica, eles tentam enxergar o processo legislativo como parecido com o processo judicial. Porque tem prazo, tem regimento, tem normas, tem recursos. A linguagem, ela é assim. Mas eles logo se frustram muito porque descobrem que não funciona assim. que esse aspecto formal diz muito pouco do que de fato acontece. E essa visão jurídica formal, ela explica algumas coisas, ela é o discurso aparente, mas não é o jogo que está de fato sendo jogado. Então, você tem que buscar outras maneiras de pensar o tal do processo legislativo. Talvez juntar o olhar do sociólogo, do cientista político, enfim. Agora, quem, onde é que estão as respostas desses segredos? Então, vou propor para vocês cinco ou seis lugares de procura. E os senhores, como hackers, a partir daí, possivelmente, poderão encontrar. Uma parte dessa resposta está com os atores do processo legislativo. Se você entender quem são os atores do processo e como eles funcionam, qual é a lógica deles, talvez a gente consiga capturar alguns desses segredos. Os atores do processo legislativo, a gente pode dizer que tanto há aqueles individuais, atores individuais, que têm objetivos individuais e participam desse jogo sob essa ótica, mas também há atores coletivos. E mesmo os atores individuais são obrigados a participar de um jogo que é um jogo jogado em equipe, de alguma maneira. Com relação ao ator individual, vamos pensar aqui no deputado, você tem que pensar quem ele representa, quem o elegeu, que valores, que prioridades eles têm, como eles decidem. O ator individual aqui, o deputado, ele todos os dias, é colocado diante dele uma pauta. São colocadas diante dele alternativas, ações que se excluem, que ele faz uma coisa ou faz outra. Como é que ele organiza a lista de prioridade deles? Ele está olhando para onde quando ele faz isso? Quando ele é obrigado a compor essa ação aqui, a você organizar o seu tempo, decidir como ele vai votar, com quem ele está dialogando. Então, esse é um ator complexo, porque ele está inserido na sociedade de várias maneiras diferentes. Do segmento social que ele vem, o segmento político que ele é filiado, que imagem ele tenta projetar para o eleitorado dele, quem é esse ator individual aqui, que vocês estão encontrando nos corredores aí? Como é que ele pensa? Como é que ele decide? Então, tem várias teorias aí que tentam dar conta de explicar isso. Algumas vão dizer, não, o político é basicamente alguém em busca de reeleição, de se manter no jogo de poder. Então, tudo que ele faz se explica por essa lógica do poder. Outros vão, talvez, dizer que não é só isso, pelo menos. Mas ele também representa valores, ele representa segmentos da sociedade, ele dialoga com a sociedade. Ele, às vezes, toma deliberações aqui, que tem mais a ver com isso, com uma ideologia, do que com um jogo. Ou seja, ele nem sempre está jogando numa forma tão linear assim, de ganhar ou perder votos. Ou, pelo menos, não é tão a curto prazo o jogo dele. Ele pode ter estratégias de médio prazo, estratégias de longo prazo. Então, ele não está pensando em concorrer de volta para a Câmara, ele está pensando em ser prefeito, ele está pensando em outra coisa. Então, esses atores individuais são importantes e tem os atores coletivos. Formais e informais. Os formais, vocês estão conhecendo aqui, tem as comissões, tem a mesa da Câmara, os colegiados internos da Câmara que tomam decisões. As lideranças partidárias. são grupos, colegiados, que detêm poder e também fazem escolhas. Escolhas coletivas. E aí, esse ator individual já se vê num ambiente mais complexo. Porque ele vai ter que negociar suas preferências individuais em função de uma decisão coletiva que é tomada por regra de maioria. Então, se ele só pensar individualmente, pode ser que ele não consiga nunca nada. E é preciso muita atenção para os atores informais do processo legislativo. Aqueles que não têm uma placa na porta aqui em uma determinada sala, mas que participam ativamente do processo decisório. Você já deve ter ouvido falar das frentes parlamentares ou das bancadas que se reúnem por temas. Então, você tem a bancada feminina, você tem a bancada dos ruralistas, você tem a bancada evangélica, você tem frentes de defesa de várias coisas aqui. Defesa dos animais, defesa de temas ou de instituições. Então, essas frentes, essas bancadas, elas são informais. Elas existem. Elas estão por aí. Você até sabe quem participa de uma coisa ou outra, mas elas não fazem reuniões públicas. Você não vai lá ver o que eles estão conversando. Às vezes, você vê o resultado dessa coordenação no plenário. Então, quando você vai ao plenário e observa aquele momento da sessão plenária, você vê ali a participação dos atores formais, dos líderes, por exemplo, que voam o microfone e dizem o partido tal, vota sim. Mas quem conhece o cenário do jogo sabe quem são os líderes dessas bancadas informais. Que dependendo do posicionamento deles, eles estão ali liderando 30, 40, 50 ou mais deputados e a decisão vai ser muito influenciada pela posição deles. Que não é uma posição, às vezes, de governo ou não governo. Estão atendendo a outros interesses, a outros recortes. Então, isso também é importante considerar. e o próprio processo de tomada de decisão, que é um processo complicado. A gente estava conversando aqui antes um pouco, a gente pensa muito o processo legislativo como um processo regido por normas, sujeito à interpretação de normas, um processo mais jurídico, formal. Mas, muitas vezes, você explica e entende melhor o processo legislativo numa lógica de teoria dos jogos. De pensar nele como processo de tomada de decisão e que os atores se movimentam de uma forma mais complexa do que simplesmente seguirem regras e procedimentos. E fazem alianças mais ou menos permanentes. A aliança política, formal, ela está lá. Base do governo. A gente sabe quem são os partidos da base do governo. A gente nem sempre sabe como eles vão votar. porque, às vezes, a questão colocada não é a questão do governo-oposição. Envolve outros tipos de valores. Então, muitas vezes, o comportamento, tanto individual como coletivo, tem muito mais a ver com esse cenário de jogo. E esse cenário de jogo, ele se dá, pelo menos, em dois aspectos meio contraditórios. Ele se dá numa lógica de cooperação, porque, se eu preciso constituir maioria para tomar uma decisão, eu preciso cooperar, eu preciso fazer acordos, eu preciso ceder em prol de determinados ganhos, mas ele também se dá numa lógica de competição, de disputa. Porque, no final das contas, todos estão ali buscando espaço de poder, buscando reeleição, buscando implementar uma agenda que não é coincidente com a agenda de todo mundo. Então, você tem cooperação e competição o tempo todo, dialogando nesse processo de tomada de decisão. Então, é um outro aspecto do próprio jogo, como ele é jogado, as regras do regimento, como elas são interpretadas, os detalhes. Às vezes, a votação mais importante numa matéria é uma votação que, para quem não conhece o jogo, ela não significa nada. Ah, estavam votando o quê? Um requerimento de preferência. Eu disse, bom, mas requerimento de preferência? É, o cara pediu preferência para votar esse texto em vez daquele. mas por que isso é importante? Por que que essa votação foi decisiva? Nesse caso, por exemplo, ela pode ser decisiva pelo seguinte, você imagina que você tenha três alternativas, três projetos alternativos. Para você, o ideal é o projeto A. O projeto B, para você, é mais ou menos. O seu, que você não quer de jeito nenhum. Se a primeira votação for B versus C, você está no dilema. porque se você aprovar o B, você está abrindo mão de A, que é o seu ideal. Mas se você derrotar o B, pode ser que ganhe C, que é o que você menos quer. Que é o que você menos quer. Então, se monta muito mais uma estratégia de jogo do que simplesmente cumprimento de uma regra. E aí, a regra de procedimento era decisiva. Porque, dependendo do projeto que for votado primeiro, todo o resto acontece ou não acontece. Então, esse olhar diferenciado é preciso ser feito. Digamos. Oi? Então, dado isso, por que não vou votar o Marco Civil na internet hoje, já que ele está travando toda a pauta? Pois então, eu vou responder. Eu não sei se vai custar meu emprego, mas eu vou dizer. O que que acontece? Você tem uma regra formal. O presidente da República manda um projeto de lei para cá e pode pedir urgência para apreciação desse projeto. Quando ele pede urgência, significa que a Câmara tem 45 dias para examinar o projeto depois do Senado, 45. Se a Câmara não vota em 45 dias, o projeto só bresta a pauta. Ora, o tempo de tramitação de um projeto de lei na Câmara normalmente tem mais a ver com o grau de convergência política, de consenso, ou de, pelo menos, de formação de uma maioria, do que com prazos. Do que com prazos. eu me arrisco dizer que certamente, certamente, o Poder Executivo sabia que esse projeto não ia ser votado em 45 dias por causa da complexidade dele, das divergências que há na sociedade e dentro da Câmara, refletindo essa divergência na sociedade, que ele não seria viável votar ele em 45 dias. Isso vai envolver um debate mais profundo, mais amplo. Agora, por que é que mesmo assim mandou com urgência? Por que é que mesmo assim o Executivo prefere que esse projeto sobreste pauta? Então, a gente tem que olhar para o resto do tabuleiro que está sendo jogado. Os outros projetos que não estão entrando na pauta por causa desse. Então, às vezes, a ação política tem muito a ver com o que não está sendo votado, o que eu estou impedindo de ser votado, colocando um projeto como esse sobrestando a pauta. Ou, da insegurança que eu tenho quanto ao resultado da votação. Ou seja, medo de perder. Então, muitas vezes, a matéria chega na pauta por conta de pressão, de demanda da sociedade, mas, como não há uma maioria segura para nenhuma parte sobre o resultado daquela votação, a matéria não é votada. porque uma coisa é você ter maioria para aprovar. Outra coisa é você conseguir não aprovar. Então, os agentes com poder de decisão no Congresso, eles exercem esse poder em dois aspectos. Um é o que a gente chama de poder de veto. São atores que não têm poder de aprovar, eles não têm 257 deputados, mas têm poder suficiente para evitar que seja aprovado o que eles não querem, por causa dos mecanismos internos de obstrução. Então, no caso do Marco Civil, o que eu penso? Que a base do governo não tem segurança para votar esse projeto agora, não tem controle sobre o resultado da votação, não há consenso suficiente na hoste da maioria, digamos assim, não tem segurança sobre o resultado. Por vários motivos, por este, pela complexidade e importância do tema, mas também pelo momento político que a aliança de governo está passando agora. Aparentemente, o governo tem tido algumas dificuldades de compor a sua aliança de maioria que a gente viu isso em votações recentes. Aparentemente, há uma certa dificuldade do governo de fazer isso agora. Então, ele não pode contar com a fidelidade absoluta. Por que o que acontece na Câmara? O ator é individual, o deputado vota como ele quer, mas ele tem a sua ação coordenada por um líder. ele não é obrigado a seguir a orientação do líder. Se ele segue a orientação do líder, ele tem ganhos. Pode ter perda se não seguir. Mas, às vezes, para ele é mais importante dialogar com a sociedade diretamente do que com o seu próprio partido. Porque o nosso sistema eleitoral de lista aberta possibilita isso. O deputado vai disputar na lenda eleitoral com o rosto dele, com o nome dele, e não simplesmente com o partido. Então, em algumas votações, prevalece essa lógica para o deputado. Do diálogo dele mais direto com o eleitor dele do que com a relação dele com o projeto de governo. Agora, isso tem que se contrapõe em algum momento. Porque se cada um pensar assim, ninguém decide nada nunca. Então, tem que haver uma coordenação e espaço para o individualismo. Então, você veja que é uma pergunta complicada. talvez nem todo mundo concorde com essa análise. Mas eu acho que nesse caso, a gente tem uma questão técnica e informacional de complexidade da matéria. Tem uma questão de uma repercussão muito grande na sociedade, muita gente interessada no resultado dessa votação. Tem uma questão de governo, tem uma questão partidária. Então, isso se faz com que seja um projeto difícil de votar. E tem um momento político em que essa votação está sendo colocada. de maior ou menor dificuldade da base da população do governo se mover. Então, é complicada a resposta. A vida não é fácil. Posso aproveitar? Deixa para adicionar uma pergunta em cima. Acho que a nossa questão aqui é justamente essa, porque entender o processo político como ele funciona no livro e ler o regimento e ver o fluxograma que tem no E-Democracia é uma questão. Como é possível fazer transparência entendendo que existe um processo deslocado dessas regras? como pensar a transparência pública e pensar nos projetos que a gente está construindo aqui de forma que eles contemplem esse exercício político? Acho que ninguém defende uma política burocratizada e engessada, mas a gente continua com o problema de como a gente compartilha isso com as pessoas, se ela acontece fora da regra. E uma das coisas que eu acho que é central nisso é a gente pensar que a gente tem um processo legislativo focado, como você mesmo disse, em agentes individualizados, mas com um poder político bastante concentrado em lideranças. Isso. A decisão dos colégios de líderes, por exemplo, o que você acha dessas decisões serem abertas? Quais são os registros que existem? O que a gente pode pedir dessas decisões? Pois é, colégio de líderes é um exemplo muito bom do que a gente está falando aqui. Se você abrir o regimento interno da Câmara, vai ter lá órgãos da Câmara, mesa, não sei o que, colégio de líderes. E lá, esse colégio de líderes, ele surgiu no regimento da Câmara em 89, pós-constituinte, por conta da experiência do processo constituinte. A experiência do processo constituinte, ela foi assim, muito, exerceu influência muito grande no regimento e como a Câmara passou a funcionar a partir dali. Então, a ideia do colégio de líderes veio de lá. Agora, se você olhar o regimento da Câmara, lá diz assim, que o colégio de líderes ele é composto por todos os líderes, desculpe, vou ficar em pé. Ele é composto por todos os líderes, ele teria, como a sua principal, uma das suas principais tarefas, organizar uma agenda, uma pauta, mensal, de matérias a serem apreciadas no plenário, e seria com base nessa agenda mensal, formada pelos líderes, que o presidente da casa marcaria a pauta de cada sessão. E como é que esse colégio de líderes deveria deliberar? Reunidos os líderes, cada líder representa a sua bancada, então, o líder tem a bancada de 100, de 60, de 70, e eles tomariam decisões por voto ponderado, de acordo com o tamanho das suas bancadas, cada líder representando a sua bancada. Então, você teria reunido lá, todos os líderes de partido, temos aqui 50 projetos para escolher, vamos montar uma pauta para o mês que vem, e essa pauta vai ter 20 projetos, fomos aqui decidir quais projetos. Seria essa, é o que está escrito no regimento. Você sabe quantas vezes isso aconteceu desse jeito? Nem uma única vez. Na verdade, de 89 para cá, o colégio de líderes, que na pesquisa feita aqui pelos colegas da pós-graduação, aqui do nosso centro de formação, que tem feito pesquisas fantásticas, de 89 para cá, o colégio de líderes, nesse formato, se reuniu uma única vez, acho que logo em 89 não tomou decisão nenhuma. De lá para cá nunca se reuniu nesse formato. Houve presidentes, então o que acontece? Então o que está acontecendo agora? A reunião onde você não está. O que acontece desde essa época, o que foi se institucionalizando, mas não existe ainda formalmente, é uma reunião de líderes coordenada pelo presidente da Câmara. Ora, o presidente da Câmara não é membro do Colégio de Líderes. Ele não faz parte do Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes, do jeito que está no regimento, não é uma reunião com participação do presidente da Câmara, é reunião dos líderes. O que de fato tem funcionado ao longo dos anos? Uma reunião convocada pelo presidente da Câmara para discutir a agenda com os líderes. Mas essa reunião não está prevista no regimento nesse formato, ela não é obrigatória, ela tem se firmado nos últimos anos, mas houve presidente da Câmara que não convocou os líderes nenhuma única vez. Houve presidentes que tornaram isso rotina, como tem sido ultimamente, mas também nós tivemos presidente da Câmara que durante dois anos presidiu a Câmara, foram dois anos de votações importantes na Câmara e ele não reuniu os líderes nenhuma única vez. Ele montava a pauta conversando, sei lá, eu com quem, com os líderes dos principais partidos, com o governo, mas ele não reuniu os líderes nenhuma única vez. Então, como essa reunião não é formal, se ela fosse uma reunião formal prevista no regimento, eu teria lá uma regra, se ela era pública, não era pública. Ela produz acordos que não têm termo escrito, não têm uma ata, não têm uma decisão oficial do que aconteceu. O que foi acontecendo ao longo do tempo e tem alguns trabalhos, como eu disse, da pós-graduação aqui da Câmara, que tentam enxergar isso. Como o presidente começou a participar da reunião, na verdade, ele convoca a reunião, ele vai para a reunião com a assessoria dele, que é a Secretaria-Geral da Mesa. Então, a Secretaria-Geral da Mesa começou a organizar essa reunião, pelo menos no que diz respeito ao presidente. Então, a gente vai para lá, leva uma agenda, leva uma pauta sugerida pelo presidente e registra a conversa, mas não é um registro oficial, é a nossa percepção do que foi conversado. Às vezes, sai acordos de pauta, às vezes não. E se você for olhar o que as pessoas saem dizendo, até mesmo no plenário, às vezes o líder vai lá e diz, teve acordo para votar isso, o outro diz, não teve. Porque cada um interpreta a reunião de uma maneira. O presidente não submete nada a votos nessa reunião. Ele ouve os líderes e tenta costurar consenso. Então, a pauta de hoje vai ser A, B, C e D. Aí, o lado diz, vai ser, mas eu sou contra, vou obstruir. Então, a gente tem uma ideia do tamanho da guerra que vai ser. Mas, às vezes, sai a coisa até de conteúdo. Dali, eles tiram a comissão para discutir aquele projeto. mas ela não é formal. Ela não é aberta. Apesar de ser bastante institucionalizada, né? Que é... Se eu for responder a pergunta como advogado, eu vou dizer que ela é informal. Que ela não é institucional. Se eu for responder como cientista político, eu vou dizer que ela é institucionalizada. Que a instituição do cientista político é diferente. Eu vou dizer, ela é hoje uma instituição. Mas não está descrita numa norma. Ela está baseada numa praxe do parlamento. E, funciona muito mais no final das contas do que muitas vezes o que está escrito na norma. Porque ela é um jogo real de poder. É um jogo aberto entre eles. Existe um certo grau de confiança. Porque o problema da decisão coletiva é esse, né? Se eu trair sempre, nunca vou ter um aliado. Sem ter aliado, eu não vou conseguir nada nunca. Diga, cara. A gente vem trabalhando com essa história do processo legislativo já tem algum tempo. E algumas das coisas, acho que, estou aqui só anotando as coisas que você está falando. Algumas coisas importantes nisso aí é que, se por um lado você não tem, de fato, essa correspondência entre regimento e processo formal e real, bastidores da política, você tem, isso me interessa um pouco, no final desse processo você tem alguns atos concretos. Acabou. Então, a lei, ela vira uma lei, as emendas, mesmo que elas não apareçam no sistema direito, no final das contas, você tem ali uma lei. Então, em que medida a gente pode fazer, que é um pouco o exercício que a gente está fazendo, essa engenharia reversa, ou seja, como é que eu consigo desenhar uma bancada informal a partir do seu comportamento de voto. Isso é uma das coisas que eu acho que interessa aqui. E a outra coisa, dentro dessa discussão que a gente está fazendo agora, é uma coisa que a gente tem batalhado, já está falando algumas mesas aí, como é que a gente reescreve o regimento interno para que ele se atualize. E aí tem duas coisas. Primeiro, precisaria de uma reescrita para que ele minimamente correspondesse à prática. Certo? Porque aí, pelo menos, está escrito. que é desse jeito mesmo, que é, galera faz tudo por baixo dos panos. Por que está escrito? Certo? A sociedade não ia gostar tanto. Mas, por outro lado, como é que a gente desenha um regimento interno? E aí é uma pergunta, qual é o caminho institucional, na sua opinião, para a gente introduzir uma discussão sobre o regimento interno, para que ele se atualize numa série de práticas de abertura e participação? Porque, no fundo, é isso. A concentração de poder na mão do presidente, tudo isso é possível porque existe a figura de um presidente da mesa, que é um cara que é um absolutamente déspoto, ele tem todos os poderes. O cara pode passar por cima de qualquer coisa, menos da maioria absoluta. E a maioria absoluta, pelos próprios contextos, vai demorar. Você sabe qual foi o tema o tema da minha dissertação de mestrado? Poderes do presidente da Câmara. No processo decisório do legislativo, porque, e eu evitei a expressão processo legislativo, exatamente para fugir da lógica jurídica formal. Então, enxergar o processo decisório com o processo decisório. não sei se... A tua pergunta provoca várias coisas. Uma, a gente tem uma herança, se eu olhar para o regimento da Câmara hoje, a gente tem uma herança de uma tradição bacharelesca no Brasil. A gente tem, assim, um domínio do discurso jurídico formal, organizando boa parte da nossa vida. Então, o regimento, ele é escrito com essa inspiração do jurídico formal. Agora, isso, evidentemente, é inadequado para o tipo de procedimento que se faz aqui. O processo judicial, por exemplo, ele nasce de um conflito na sociedade que tem que ter solução. Ele é um processo eminentemente técnico. Ele não é escrito para quem não é advogado entender mesmo. Então, ele tem essa característica. O processo legislativo, não. O processo legislativo não deveria, não interessa as suas partes. Ele interessa a todo mundo. Então, ele não deveria ser dominado por uma linguagem tão fechada, tão hermética. Então, o que acontece? Você tem uma outra maneira. Se eu fosse reescrever o regimento, eu não pensaria num código de processo como ele é visto tradicionalmente. Se você pegar um livro de direito, tem gente que chega a classificar processo legislativo como uma subdisciplina do processo judicial. Para mim, é um equívoco absoluto. E não tem a ver com isso. A interface do processo legislativo com o direito é com o direito constitucional, com a teoria do Estado, é outra. Não é com o direito processual. Não tem nada a ver com o direito processual. Eu tentaria utilizar muito mais uma lógica de jogo. Então, eu vou criar um jogo, um jogo de decisão aqui. Como é que esse jogo é jogado? Porque o que acontece? O jogo me permite, inclusive, dependendo das regras que eu crio, o jogo, ele tem uma face ostensiva e uma face estratégica que não tem que ser ostensiva. Então, se você vai jogar, por exemplo, no plenário, no plenário, aquele processo de votação ali, ele é muito parecido com aqueles processos de jogo em cassino que todo mundo joga contra a banca e ninguém sabe exatamente o jogo do outro e o jogo permite você ter cartas viradas. Você vai ver que é jogo de 21, não sei o quê. Algumas cartas estão abertas e outras estão escondidas. E todo mundo está jogando ao mesmo tempo contra a banca e contra o outro. A banca é a mesa. Em tese, se eu fosse pensar no processo legislativo só numa perspectiva jurídica formal, eu diria assim, o presidente da Câmara, ele é um juiz neutro. Ele age sempre aplicando neutramente a regra. Não é bem assim. O croupier do cassino, ele é tudo menos neutro. porque senão ele pode quebrar a roda dele. Não é neutro. Ele participa do jogo. Agora, os poderes que ele tem, né, com aquelas... meus filhos jogavam com aqueles... joguei em cada personagem, tem um cara de poder, não sei o quê, são diferentes das outras cartas. Tá certo? Mas isso tem que ser levado em conta. Então, você teria que pensar aquele processo de deliberação muito, levando muito em conta uma lógica de jogo. Que, como eu disse, envolve cooperação e envolve disputa. Então, o regimento teria que ser reformulado pensando nisso e pensando que a regra de jogo é uma regra que ela tem uma plasticidade. Que ela admite ter essa plasticidade. Faz parte disso. Tá certo? O jogador, ele usa a regra da maneira como ele quer. Quer dizer, o objetivo no futebol é sair correndo e fazer gol, mas tem hora que a estratégia é segurar a bola no campo de defesa. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Ninguém fica revoltado com isso porque está dentro da regra. O que acontece com o regimento da Câmara? Como ele é construído de uma maneira mais rígida, porque ele é visto como norma jurídica e a gente espera dele a eficácia, a aplicabilidade de norma jurídica, ele muitas vezes, em determinados momentos, ele não tem como ser aplicado. Porque ele vai atrapalhar o jogo. Ele vai atrapalhar o jogo. Porque nos momentos, por exemplo, de cooperação, nos momentos em que há cooperação, a regra regimental rígida, formal, ela atrapalha o jogo. As pessoas criaram um consenso. Então, o nosso trabalho na assessoria nesse momento é como é que a gente pode viabilizar a decisão que tem respaldo na maioria. Agora, eu não posso esvaziar completamente a regra do regimento dessa forma, porque se eu esvaziar completamente a regra dessa forma, naquele momento do dissenso, do conflito, que eu vou precisar da regra para mediar a divergência, ela pode estar tão esvaziada que ela não serve. então, a norma regimental, até é um estudo que eu não vou mais fazer porque estou em final de carreira, enfim, alguém poderia fazer sobre a própria natureza dessa regra. Talvez se afastando um pouco da teoria das normas como o direito vê e mais para uma teoria de regra, de jogo, que tem que ter, em alguns momentos, a rigidez. Na hora do dissenso, tem uma rigidez, tem um juiz que decide. Porque, no final, a democracia que a gente vive é a democracia possível. A democracia possível é a democracia da maioria. Então, se a decisão é necessária, ela tem que ser tomada por maioria e a regra tem que viabilizar isso em qualquer cenário. Mas ela não pode atrapalhar o momento da cooperação. Então, esse é o dilema do regimento, uma reforma do regimento no final é difícil, porque é mudar o jogo que está sempre andando, está sempre andando, a insegurança da minoria de perder espaço de obstrução de um lado, da maioria de perder governabilidade do outro e ninguém sabe quem vai ser maioria no próximo campeonato e, no final, todo mundo critica o regimento, mas ninguém faz nada efetivamente para mudar. Mas é uma mudança complexa mesmo. Diga, então, desse ponto de vista, eu queria primeiro fazer uma crítica que eu acho que a questão do linguajar do legislativo não ser acessível, tem a questão que você colocou na comparação com o judiciário, eu acho que ela vale inclusive para o judiciário, porque o judiciário tem um linguajar que afasta as pessoas e faz com que elas não entendam e eu acho que as pessoas precisavam participar também do judiciário. A gente precisa ficar mais de olho, a gente acaba deixando o judiciário muito de lado do meu ponto de vista. Mas, enfim, aí pensando nessa questão do regimento, eu acho que a gente precisa pensar, óbvio, num regimento que inclusive seja maleável para ser modificado ao longo do tempo, eu acho que precisa ser pensado que será que é possível a gente fazer uma reforma de regimento com as pessoas que estão, aspas, sob esse regimento nesse momento? Será que as pessoas que estão se utilizando do regimento, elas têm, existe algum tipo de viabilidade política das pessoas se disporem a fazer uma modificação de fato no regimento? Acho muito difícil, acho que talvez isso tenha que ser muito mais amplo do que as pessoas da própria casa. E aí, eu acho que uma questão importante é definição de pauta, que acho que passa muito pela questão do colégio de líderes, pelo presidente da casa, mas como que a gente consegue abrir para que a pauta seja definida externamente, seja definida de alguma maneira, minimamente pela sociedade, como que a gente consegue fazer com que a sociedade interfira na definição das pautas, porque grande parte do jogo está nisso, é definir o que vai entrar em pauta e o que não vai entrar em pauta. Essa é a estrutura, e só mais um pontinho, você falou das regras, você deu um exemplo do futebol que a regra é fazer o gol, mas ao mesmo tempo a gente pode ter regras que às vezes a estratégia é ficar na defesa, mas às vezes a regra pode falar, você pode ficar na defesa, só até determinado ponto. Então, o que acontece? O que acontece, porque são complexas decisões no parlamento? Você tem, hoje, a gente tem normas, leis, políticas públicas para tudo. Então, toda vez que você pensa em mudar uma política pública, você pode, dependendo da tua ótica, você pode estar melhorando ou piorando. Então, muitas vezes, os interesses vêm para o Congresso e se organizam no Congresso, muito mais para garantir que não haja mudança, do que para promover mudança. Ou, pelo menos, isso, por exemplo, se eu sou minoria, é lógico, porque se eu sou minoria, eu não concordo com o governo, para mim, qualquer mudança, em tese, é ruim. Tese. Pelo menos, no cenário da disputa de poder, eu estou perdendo, porque o governo está sendo um sucesso, se a minha, se a é que o político pensa só nessa chave de ganhar o poder, como algumas teorias dizem. mas, então, você pode ter, você pode ter, realmente, diversas estratégias diferentes. Agora, tem determinadas, uma maneira que a sociedade, acho que, deve participar, pode participar e tem acontecido, é impor uma pauta de fora para dentro. Dizem, olha, esse assunto tem que entrar na pauta. Então, as manifestações de rua, agora, tiveram um pouco essa, criaram um pouco esse cenário. Agora, você decidir que precisa mais segurança pública, tudo bem, todo mundo concorda, mas, você decidiu quais são as ações de governo que vão te dar mais segurança, aí as divergências aparecem na hora. Então, você pode ter gente que vai numa linha, por exemplo, mais de repressão policial, o negócio é botar mais soldado, mais gente e ser bem duro na repressão contra esses vândalos, não sei mais o quê, você tem gente que vai propor coisas quase opostas. Então, aí a decisão não fica tão fácil de ser tomada. E você sempre tem a opção de deixar a regra como está, porque pode ser que... Uma pergunta fundamental é se a solução do nosso problema concreta a sociedade, se ela depende de uma nova lei ou se ela depende mais da implementação das normas que já existem e aí tem que atravessar a rua e bater na porta dos vizinhos nossos aqui e reivindicar a implementação de políticos que já existem. Porque é fácil entrar aqui na Câmara e fazer um movimento como esse. Não é fácil entrar no Palácio do Planalto nem pense e nem nos ministérios. Então, uma virtude que é uma das facilidades do Congresso é que aqui se expõe tudo. Quando o projeto vem para cá, ninguém sabe quem fez. Passou para o Ministério e tal, foi não sei para onde, Presidência da República e baixa aqui um projeto. Aí é que ele se torna público, aí é que ele se torna conhecido. Então, a questão da pauta, você tem um caminho que é esse, mas você tem que ter cuidado porque você tem um tema, um tema não é uma pauta. Um tema não é uma pauta. Uma pauta tem que ter a reivindicação de uma ação mais concreta. Senão, ela pode se perder aqui dentro e o resultado ser o contrário. Tem um deputado aqui uma vez que ele apresentou um projeto para proibir bingos do Brasil. Como é essa polêmica, o jogo no Brasil de cassina em tese ainda é proibido, abriu-se um pouco para a questão dos bingos, que era para ser uma coisa feita nas paróquias beneficentes, virou um negócio enorme e uma confusão e se instalou aqui. E o deputado disse, eu vou fazer um projeto proibindo bingo. Ele fez um projeto proibindo bingo. Quando o projeto começou a tramitar, foram apensados outros projetos tratavam do assunto e no final o relator da matéria fez um substitutivo, quer dizer, apresentou uma proposta regulamentando os bingos, que era o contrário do que o cara queria. Então, o projeto dele continuou sendo o projeto principal. Se você pesquisar, sai lá o primeiro nome dele e, na verdade, o texto final era regulamentando os bingos. Quer dizer, se ele sonhasse com isso, talvez não tivesse apresentado o projeto. É aquele negócio, resultados não imprevistos da sua ação. Ora, o outro caminho que funciona ainda hoje são os líderes. A pauta hoje na Câmara, ela continua sendo montada como se a gente vivesse, assim, num estado permanente de emergência e calamidade pública, né? Até a quantidade de medida provisória que no passado se justificou por isso. É um desastre, o país está se acabando. Eu não sei se vocês notaram, mas o Brasil não se acabou nos últimos anos, apesar desse discurso, muitas vezes, se justificar esse tipo de ação. Então, por que a gente não pode ter uma pauta mensal? Hoje não tem nenhuma razão lógica para isso. A gente já sabe quais são os problemas, eles já estão colocados, a gente já sabe até quais são as alternativas para muitos deles, não tem sentido a gente continuar como a gente vive hoje que na terça-feira os líderes que se reúnem a gente fica sabendo a pauta da própria terça-feira e a pauta da terça-feira e a da quarta. Isso de um lado, de outro a gente já sabe. A gente tem uma memória dos projetos que entraram na pauta nos últimos tempos, a gente tem uma memória. De outro lado a gente já sabe. Então, é uma improvisação que não se justifica mais e que provoca muitas frustrações porque você põe a matéria na pauta e ela às vezes não é votada. Por quê? Porque aí vem a interface com a questão da mídia, com a questão de dar uma resposta para a sociedade e cada um faz a sua parte e tenta capitalizar o seu próprio ganho. Mas é uma coisa complicada. Mas hoje, objetivamente, do jeito que está hoje é. Tem a questão direta da sociedade, mas muitos líderes. Porque na reunião de líderes, como está muito fragmentada a representação, nós temos mais de 20 partidos, acaba que partidos médios conseguem espaço para pautas, desde que não sejam pautas de conflito, desde que não sejam pautas muito da chave governo-oposição. Mas tem muita coisa que dá para ser feita que pode vir por meio dos líderes. Agora, mudar o regimento, eu acho que não vai acontecer na minha história de vida na Câmara. não sei se eu... Mas a gente está construindo. Está construindo ideia, está construindo consenso. A gente tem um bocado de pesquisa hoje, de dados. Hoje eu tenho como argumentar com dados. Eu tenho como mostrar que determinadas regras produzem determinado resultado no fluxo de tramitação. Eu tenho como mostrar que determinadas regras não funcionam, atrapalham todo mundo. Mas é um jogo que não para. Então, não sei se a gente vai ter espaço para isso. É, eu... Quem está aí? Está aqui? Posso botar o marmelho no caminho, rapidinho? Ainda nessa história de tentar dar transparência para o que está fora desse regimento. Decisões da secretaria. E, na verdade, eu tenho como ter acesso a processos de consulta dos gabinetes, das bancadas, à secretaria da mesa? Processos de arbitragem em relação a divergências do regimento? Não, sim. Então, o que acontece? Isso sim. Isso é possível. O que acontece é que tudo... Tudo o que acontece no plenário, por exemplo, ou mesmo documentos que a gente recebe das lideranças ou dos parlamentares sobre questões regimentais, a princípio, nada disso é oculto. Isso pode ser visto. Talvez você não consiga... Vamos supor, houve a questão de ordem hoje do plenário. É provável que você só vai ter acesso à decisão quando ela existir. Porque até lá tem um trabalho de assessoramento que é feito ao presidente e que é, assim, reservado. Até porque a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser o sentido da decisão. Mas isso tem um certo grau de transparência. É documentado. As questões de ordem, que são interpretações do regimento, existe um banco de dados que não está da forma mais amigável possível. Eu não sei nem se ele é acessível. Acho que não, né, Cristiano? Pela internet. O banco de dados de questões de ordem, não, né? É. Eu não sei. Aqui, internamente, ele é acessível. Ele começou como um banco de dados da SGM, mas ele hoje é possível. Aqui nas lideranças, todo mundo acessa, porque, aliás, nos dá um trabalho terrível, porque antigamente só a gente sabia, né? Agora todo mundo sabe. Mas ele não é muito organizado, ele não tem uma boa interface, tem uma questão de linguagem. Às vezes é difícil você ler e entender o que, de fato, foi decidido ali. Mas ele já é um material primário, digamos assim. E uma parte disso é publicada formalmente em diário da Câmara. Também não é a maneira, assim, o que a gente tenta fazer. Toda decisão que tem repercussão mais ampla, que o presidente lê em plenário. Uma estratégia que a gente tem usado é toda decisão que repercute em matéria de processo legislativo, que o presidente leia no plenário. Porque só a leitura no plenário já dá publicidade, já vai para o banco de discursos, que está mais fácil de ser consultado do que o nosso banco de questões de ordem, já vai numa linguagem um pouco melhor de ser compreendida e já vai no contexto de um debate, que também esclarece o que era colocado ali. Agora, só voltando para o que você tinha falado antes, os registros, por exemplo, das reuniões de líderes, aquela história não é publicado, eu não sei, porque é um registro informal. Na verdade, é um trabalho de assessoramento que a gente faz ao presidente. Mas eu já tive alunos aqui na pós-graduação que pesquisaram os arquivos da Secretaria Geral da Mesa e fizeram um trabalho do tipo se as matérias, objeto de acordo no Colégio de Líderes, de fato, foram para a pauta. A gente já tem trabalhos nessa direção, pesquisando dados, registros dessas reuniões. Na época, eu estava aqui na Secretaria Geral e eu autorizei. E não aconteceu nada comigo. Então, funcionou. Estava na minha alçada, era meu aluno lá, meu aluno, e dizia, pesquisa. É um arquivo que está aqui. Está aqui. Na Secretaria Geral da Mesa. Físico. Não, hoje a gente tem... Está no computador de alguém. Está no computador de alguém. Ele não é compartilhado por isso. Porque é um trabalho de assessoramento. Então, eu não tenho como fazer recortes dele. Essa análise que esse aluno fez, ou aluna, foi por conta dela. Ela comparou aquilo com o que ela pesquisou na pauta. Entende? Mas, é uma fonte bem primária mesmo de informação. Mas, muito interessante. Muito interessante. Mas, ela existe. Diga aqui, companheiros. Alô? Ah, está ouvindo. Na verdade, não é tanto uma pergunta, mas mais uma colocação em relação ao que foi dito antes. Que, às vezes, a gente, como engenheiro, pessoal de computação, ou áreas parecidas, muitas vezes, tenta pensar o processo legislativo também como engenheiro e tenta pensar no processo ótimo e pensar, falar, vamos engenheirar um processo, fazer o desenho de um fluxograma que vai ser excelente. Só que, como o professor bem colocou, quando lida com o coletivo, vai surgir, vai criar, assim, um jogo por fora mesmo e que vai acabar gerando incoerências e outras coisas do tipo. E daí, o nosso trabalho aqui, eu acho que é importante porque a gente vai, claro, sempre tem espaço para a melhora do processo legislativo e da interação com as outras pessoas, só que o que a gente, o que precisa muito é de facilitar o controle. E controle é o laço de leitura-ação. Então, é, você conseguir compreender o processo legislativo e o cidadão agir de volta. Então, o nosso trabalho aqui, exatamente, ao invés de pensar um processo legislativo mais eficiente, é, principalmente, tentar facilitar a compreensão pelo cidadão do processo legislativo, né? É, e quem sabe isso contribui para a eficiência no final das contas, né? É, porque, de um lado, eu acredito que o processo legislativo precisava de um choque de eficiência. Então, a gente faz, a gente desenvolve muitas ações inúteis, muitas ações desnecessárias, duplicadas. É, por exemplo, a gente não tem limite na nossa Constituição e no Regimento para a quantidade de projetos que um deputado pode apresentar. Então, a gente chega a ter uma coisa do tipo 20 mil proposições de tramitação. Então, você desenha um sistema, um banco de dados e tudo mais para dar conta de 20 mil coisas em tramitação. Tipos variados, tem tramitações mais longas, mais curtas, mais complexas, enfim. Só que eu sei, por levantamentos históricos, que a cada legislatura, a cada quatro anos, a gente aprova algo como 400, 500 proposições do tipo projeto de lei no máximo. Então, tem um funil terrível aí. Tem um funil enorme. Como eu não limito na entrada, eu tenho funis internos que vão filtrando isso. Então, eu tenho uma quantidade grande, por exemplo, de projetos absolutamente iguais, repetidos, redundantes. Eu tenho uma regra de arquivamento, por exemplo, que diz que o projeto que tem aparecidos favoráveis, ele não é arquivado nunca. Então, eu tenho um projeto com 20 anos de tramitação que não vai ser arquivado nunca. Ele tem aparecidos favoráveis, mas ele está defasado, ele não se aplica mais. Ninguém, na verdade, tem mais interesse nisso. Então, dava para melhorar muita coisa do ponto de vista de eficiência, de economicidade, de racionalidade, pelo menos podando essas beiradas. Se você faz hoje uma pesquisa no Cileg, dependendo do tema, você tem pesquisa extremamente poluída no resultado. Porque tem, sei lá, aparecem 100 documentos, tem dois ou três relevantes. Mas eu não posso classificar isso, fazer esse juízo de valor aqui como assessoria. É o projeto do deputado que está tramitando. Não vai dar em nada, eu já sei. Aliás, ele provavelmente também. Nada objetivo em termos de aprovação. Mas esse não é o único resultado que o deputado quer. Ele quer, por exemplo, melhorar a estatística dele e aparecer lá que apresentou tantos projetos. Por quê? Porque a imprensa resolveu fazer esse por favor, uns anos atrás, de publicar um caderno de ação parlamentar que trouxe uma perspectiva muito quantitativista do mandato. Se o deputado bom é o que apresenta um monte de projetos de lei, eu não sei. Eu não classificaria dessa maneira. porque você acabou valorizando o critério de quantidade, que é uma massa de documentos que muito mais onera o legislativo do que contribui. Então, eu teria como criar regras no regimento que não inibiriam a ação parlamentar, mas melhoraria esse lado aí de racionalizar mais o processo, tornar ele mais econômico e tal. É difícil convencer os deputados disso. Eles têm muito medo de qualquer mudança que pareça cercear os poderes individuais que eles têm e principalmente os poderes das lideranças. Então, é difícil negociar com eles esse tipo de mudança. Mas eu acredito que talvez um dia ela até aconteça em alguma medida. Agora, tornar cada fase conhecida e abrir a possibilidade de participação em cada fase é fundamental. Até para, vamos supor, numa determinada comissão você tem 40 projetos sobre um assunto. Se você tiver a maneira como as pessoas interessadas possam participar até da montagem dessa pauta ou pelo menos indicar para os seus deputados, isso é válido. Um problema é de como essas comissões são organizadas porque nem todos os deputados interessados naquele tema eventualmente são membros daquela comissão. Porque tem uma regra interna de organização que privilegia a representação proporcional dos partidos. Ou seja, a maioria controla todas as comissões. Então, se a maioria é governo, o governo controla todas as comissões. Então, às vezes, o governo coloca na comissão de trabalho uma maioria que representa mais interesses eventualmente patronais ou eventualmente dos trabalhadores. E exclui pessoas, próprios deputados, que gostariam de participar de determinados debates, mas não são membros da comissão. Mas se essa discussão extrapola a comissão, se ela vai para a mídia, por exemplo, esses deputados acabam tendo como participar, como ser mobilizados. então realmente é meio complicado aí, são muitas interfaces. vocês querem ver um aspecto da... O processo legislativo tem dois... Em termos de formação da lei, a gente está discutindo muito pauta, quem é que decide, o que é que anda e tal. Mas em termos de construção mesmo da lei, de conteúdo, você tem dois ambientes, basicamente, que isso acontece. Na comissão, nas comissões e no plenário. como ambientes onde as decisões são tomadas. Ambientes de criação, de elaboração, eles são informais. Então, eles estão nas lideranças, às vezes na sociedade, pessoas que trazem ideias e formulam aqui junto. Mas em termos de formalização disso e de decisão, você tem a comissão e você tem o plenário, que funcionam com lógicas diferentes. A comissão é um espaço mais apropício para a questão de trazer informações. Então, se você está interessado em trazer informações para ajudar um processo de decisão, o espaço ideal é formar as suas comissões e as assessorias dos partidos. É lá que você vai ter algum tipo de diálogo técnico. Isso é praticamente impossível no plenário. No plenário, não há debate. As pessoas se frustram muito no plenário, porque o assunto é interessante, o assunto é técnico, o assunto é fantástico e não há discussões no plenário. Hoje, como funciona hoje na Câmara, já foi diferente do passado, o debate no plenário não tem essa característica mais. Ele é apenas um debate ideológico, é um debate de posições, de defesa de posições e não tem muito conteúdo informacional no plenário. O jogo vai lá para ser decidido. Então, quem tem que dizer alguma coisa do ponto de vista técnico, de agregar informação, de sugestões de conteúdo, tente fazer nas comissões, especialmente focando no relator ou, se tiver acesso, às assessorias aqui dos partidos para poder dar materialidade e contribuir. No plenário não é um espaço bom para isso, não. As decisões vão ser tomadas e dentro de um processo que muitas vezes até conspira contra a qualidade e o aspecto técnico da lei. Se você já recupera alguma votação complexa, você vota um texto, depois vota vários pedaços de texto, que a gente chama de destaques. Vários pedaços de texto que vão mudar aquele texto base. Então, você aprova um, rejeita o outro, aprova um, rejeita o outro e as maiorias podem flutuar e essas decisões serem eventualmente até contraditórias. podem ser eventualmente até contraditórias, às vezes por razões diferentes. Às vezes o governo não consegue controlar a maioria e a maioria flutua por essas outras bancadas de interesse e consegue vitórias no plenário e modifica o texto causando problemas às vezes de conteúdo mesmo, problemas técnicos. Uma emenda que é o contrário da outra que já estava aprovada e a gente não tem como consertar isso necessariamente dentro do próprio processo. A gente, no mundo do software livre e dos códigos, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando também, esse problema aconteceu e acontecia muito. Ou seja, diferentes pessoas colaborando num mesmo código mandavam pedaços de código que às vezes tinham problemas, às vezes eram incompatíveis. Felizmente, a capacidade de renovação e de aprendizado da comunidade de software livre é maior do que a do Congresso. Então, ao longo dos anos, se desenvolveu uma série de técnicas e ferramentas para minimizar esse problema, na medida que você pode ter milhares de pessoas colaborando naquele código. Tem alguém na casa, algum organismo, instituição ou pessoa que está pensando isso, a modernização do processo legislativo, isso mesmo, porque você entra ali é uma balbúrdia. Não só são votados os destaques, como eu não tenho hoje, como, apertando um botão, conseguir consolidar todas as mudanças. Você sabe de onde veio, isso é arcaico. De novo, é o estado de emergência e calamidade pública. O que acontece? Há muitos anos, não se vota no plenário da Câmara nada que não esteja em regime de urgência, que conspira contra qualquer racionalidade. Então, se você lê o regimento, tem prazos, tem uma regularidade que leva à reflexão, à ponderação. Então, o qual seria o normal? O projeto foi discutido no plenário. Foram apresentadas emendas, ele voltaria para as comissões, para essas emendas serem analisadas, serem vistas, serem consideradas. Isso é o processo que deveria ser o normal, que nunca acontece. Você sempre vota em urgência, essas emendas entram na hora, são, aí que eu digo, o plenário não faz nenhum debate técnico, elas são decididas politicamente na hora, pelos relatores, o que o governo quer, o que não quer. E aí você já vai para o processo de votação pulverizado. Então, ninguém racionaliza mais o processo a partir daí. Ele vira mesmo uma coisa muito informal. Agora, infelizmente, o político, essa é a nossa cultura, pode ser que ela mude, mas hoje, os nossos decisores aqui, eles gostam do caos. Eles gostam do caos. Porque o caos possibilita um tipo de decisão fazendo um trocadilho infame, casuística, seria causoística. Porque um ambiente que pouca gente está entendendo o que está acontecendo, eu consigo influenciar em mudar, às vezes, todo o caminho numa votação pontual. e hermético. Quem é que sabe o que está acontecendo ali? Muito pouca gente sabe, porque conhece o jogo o suficiente para dizer. Então, eu não sei se... Porque você teria que abrir essa caixa preta para que mais pessoas entendessem o jogo e até, eventualmente, se pensassem, então é melhor mudar a regra logo. na maioria dos parlamentos não é assim, dos que eu conheço. Você sempre... Você vai deixando os textos superados para trás. A lei vai ganhando versões. Uma versão morreu, outra versão morreu. Você vai agregando. O nosso não. A gente vai acumulando textos e pedaços de texto de tal forma que quando chega no plenário, eu tenho 20, 30, 40, 50 coisas diferentes que podem ser votados. Quem organiza isso? Os líderes. É o grande poder que os líderes têm. Eles fazem os destaques e eles decidem quais os pontos que vão para a votação. Acho muito difícil eles abrirem mão desse poder. Agora, o resultado, às vezes, é ruim para todo mundo. Às vezes, o resultado não agrada a ninguém porque você ganha uma votação e perde a outra e, talvez, se você tivesse uma chance de uma votação final, você preferisse não mudar a lei. Aí que o brinco diz que o Frankenstein tem trabalho de parto. Ninguém sabe como vai nascer, com quantas orelhas, sem perna, mas agora ele vai nascer. Só fazer uma provocação rápida, então, porque tem um monte de câmera e um monte de repórter. Você faz ideia de por que jornalista não gosta de cobrir esse processo? Eles nunca escrevem sobre isso, né? É difícil você ler essa matéria. Todos os projetos, isso devia ser pauta todo dia para mim. Você abre o jornal, sabia que todos os projetos da câmera tramitam em regime de urgência? Por quê? Meio doido, né? Eu não sei. A gente precisa encerrar essa para começar a próxima. Eu queria agradecer muito, Sabói, a sua disposição. A gente vai ter outras dúvidas, então, acho que a gente vai ter que descobrir algum caminho de encaminhar. Tranquilo. O pessoal aí tem meus contatos, eu estou aqui nesse gêmeo, quiserem passar por lá, alguém tiver algum interesse específico. Legal. Eu tenho que me achar, porque hoje é um dia que a gente vai para um lado, vai para o outro, vai para o plenário, volta, mas estamos à disposição. Tá? Obrigada, gente. Gostei muito aí da conversa. Obrigada, gente.